Educação pequenina, me avisem se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, espero que sim, tá? Eu resolvi vir aqui, na mesma posição que fiz o story de ontem, pra gente conversar um pouquinho sobre a realidade do treinamento intensivo dos cães. O que que acontece, quais são as nuances, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, e as variações, né, as coisas que a gente acaba fazendo diferente. Então, ontem, no finalzinho da noite, eu coloquei aqui um storyzinho com a Luna, tá ali no mesmo lugar que ontem, a Luna ali, ó. E eu vim aqui dar um oi pra vocês e falar sobre por que que o place é tão importante, principalmente uma cachorra como ela, e eu quero até explorar um pouquinho o caso dela pra vocês entenderem um pouco mais das nuances, né, da realidade do treinamento intensivo e como certas coisas mudam de acordo com cada cachorro, né. Então, pra vocês que acompanham o meu trabalho aqui, vocês sabem que eu desenho muito a ideia do treinamento intensivo com base na vida dos cachorros que vêm pra cá, né. Eu penso muito no objetivo da família com esse cachorro, o que é que eles querem fazer, aonde eles querem chegar, quais são as dificuldades maiores que eles têm, e por aí vai. E, no caso da Luna, em particular, a Luna ali, que é aquele pontinho preto ali no pano branco, tá. A Luna é a irmã do Stark, que ficou aqui um tempo comigo de treinamento intensivo, e a Luna e o Stark são cachorros com vários problemas, eles já tiveram algumas brigas entre eles, mas são dois cachorros bem ansiosos. Oi, gente, bom dia, bom dia, boa tarde pra vocês, né. Eles são dois cachorros bem ansiosos, e como muitos cães pequenos, a vida deles é muito mais dentro do que fora de casa. Na verdade, a maioria dos cães é assim, mas quando a gente fala de cães menorzinhos, eles acabam tendo muito mais tempo dentro de casa do que fora. A Luna não teve muita exposição social, boa parte dos cães pequenos não tem, tá. E por conta dessa resposta de ansiedade intensa que ela tem, de Stella e o Stark ser cachorros que vocalizam muito, que são mais agitados, que tendem a ser um pouco mais memados também, a vida deles acabou ficando muito pequena, tá. O que é que vocês têm visto eu fazer com a Luna? Eu foco nas coisas que são problemáticas e nas coisas que vão ser necessárias pra ela se adaptar bem de volta na casa dela, tá. Esse exercício é o exercício que vai fazer a diferença pra ela, é o que ela vai fazer boa parte do dia dela, tá. O place. Principalmente quando a gente fala de dois cães da mesma casa que já tiveram conflitos e os gatilhos das brigas normalmente são um ou outro, a atitude de um ou do outro cachorro. Então, é super importante que a gente esteja apto a controlar a dinâmica desses cachorros dentro de casa, tá. E controlar o movimento dos cachorros e controlar, saber o que eles estão fazendo o tempo todo é muito importante. Se você diminui esse ritmo, se você coloca os cachorros num estado mental onde eles só tem que esperar, deitar e relaxar é o mais importante, tá. Isso vai ser muito, vai fazer toda a diferença pra ela e pro Stark, já tem feito diferença pro Stark, já tá em casa agora, já tem quase um mês. Então, tá fazendo uma diferença enorme. Eu tô trabalhando bastante com ela, caixando a guia de caminhada, por eles dois terem sido cães que ficaram muito tempo sem sair na rua. Por conta desses, todos os problemas que eles tiveram, eles têm uma ansiedade gigantesca na saída de casa. A dinâmica do prédio deles é complexa, é pra sair. Então, é todo um, é um processo de ansiedade explosiva que eles têm na saída. Aqui, aqui não é tanto assim, tá. Mas no prédio deles é um pouco mais complicado. Na rua, a Luna tá melhor, mas a Luna, diferente do Stark, o Stark é um cachorro mais disposto a receber direção. Por mais que ele tenha a ansiedade dele, as coisas dele, ele é um cachorro que gosta mais de trabalhar com você. A Luna já não é essa a cachorra, tá. A Luna é uma cachorra que não está afim de fazer o que ninguém pede pra ela e ponto final. Isso faz com que o treinamento dela seja mais difícil. E ela tem outras camadas que dificultam o treinamento dela. Ela é uma cachorra com problemas de saúde, três problemas de saúde mais complicados. Ela é cardíaca, ela tem problema na traqueia e ela é alérgica. Além de tudo isso, ela tem um pelo muito grande. Então, tudo dificulta o trabalho com ela. Ela tem pouca resistência. As pequenas coisas que você acaba tendo que fazer com ela todo dia, como escovar, drenam boa parte da energia dela, porque isso também gera ansiedade. Então, essa é uma escolha que cria uma renúncia, tá. Cada escolha é uma renúncia. Então, quem opta por ter um cachorro assim, você vai perder uma parte do seu dia cuidando da estética do cachorro versus educando o cachorro. Porque ela não aguenta mais do que isso, tá. Ela não é uma cachorra que vai aguentar fazer muito exercício físico, se você colocá-la na esteira no máximo 15 minutos. E boa parte do dia dela, ela faz isso aqui, tá. Porém, pode parecer muito fácil até aí, tá. Restrição é um problema pra ela. Ela é uma cachorra que protesta muito em relação à restrição. E quando eu falo de restrição, a caixa de transporte é uma restrição. Já o Stark aceitou muito melhor a caixa de transporte. Ela já não. Então, não é que ela não fica. Ela fica, mas ela vai ser uma cachorra que vai vocalizar na caixa de transporte. Principalmente se tiver movimento na casa. Uma coisa é você estar com ela na caixa do seu quarto enquanto você está dormindo. Ou num ambiente onde você está fazendo alguma coisa. Outra coisa é existir movimentos ao redor dela e ela não poder participar. Essa é a hora que ela vai dar mais trabalho, tá. Isso não seria um problema pra ser resolvido com um cachorro normal, tá. Porque com cola eletrônica você reduz isso. E se você usar o colar ela não vai ter essa reação. Porém, ela é muito peluda, tá. Ela é muito peluda, ela é alérgica e ela tem todos esses problemas que ela tem. Então, colocar e tirar o colar nela é mais complicado do que em outros cachorros. Por causa da quantidade de pelo que ela tem. O pelo embola, você tem que tirar, escovar. Ela fica nervosa, ela fica ansiosa. Ela entra em toda essa crise que vocês veem ela ter. Então, aonde eu quero chegar aqui? Ternamento intensivo é muito mais complexo do que as pessoas imaginam, tá. Você tem muita coisa que você descobre vivendo com o cachorro todos os dias. Por isso que vocês veem que os cães que vêm pra ternamento intensivo comigo tendem a ficar um período mais longo, tá. Tem coisas que vão aparecer depois de duas semanas. Depois de três semanas, tá. A Luna não deu tanto trabalho na caixa de transporte na primeira semana. Nos primeiros quinze dias. Depois disso, ela mostrou o lado B dela. Até começou a mostrar mais resistência, começou a protestar mais, começou a latir mais. E eu poderia deixar ela usar o colar com mais frequência. Mas eu não faço isso porque... Por conta de todas as questões que eu acabei de falar. E o pelo dela dificulta muito. Então, essa é uma dica legal pra vocês, tá. Quem tem cães peludos, considerem reduzir ou cortar o pelo dos seus cachorros, tá. Isso faz com que o treinamento do cachorro fique muito mais fácil. Você ganha mais tempo. E você faz com que esse processo seja mais confortável pro cachorro. Cachorro peludo vai ter mais trabalho nesse processo. O pelo vai embolar, você vai ter que escovar mais. Você vai ter que tirar pedaço, parte do pelo. Às vezes vai dar nó, às vezes... Enfim. Você vai ter que dedicar muito tempo pra manter uma coisa que, na verdade, não é necessária, entendeu. Eu sempre falo que quando a gente tem um cachorro mais difícil, a gente tem que pensar no que é prioridade pra gente, tá. Mas, tudo dentro do treinamento do cachorro acaba sendo adaptado pra o que ele é e o que ele precisa. E a Luna, basicamente, vai precisar de três coisas importantes. Saber ficar bem na caixa. Sem fazer xerique. E o colar vai ajudar ela muito em relação a isso. O place que é uma coisa que, absolutamente, ela já masterizou. Então, ela fica numa boa. Ela é uma cachorra muito acostumada a privilégio. Então, isso aqui na minha casa é fácil. Na casa dela, ela vai ser um pouco mais desafiador. Porque ela tá acostumada a ficar no colo, subir e descer do sofá, subir e descer da cama. Ela tem aquelas escadinhas que as pessoas têm que abolir. Ontem, tá. E essas coisas fazem com que o treinamento dela seja mais difícil. Então, o que eu quero falar nesse vídeo, eu quero que vocês entendam, é assim. O que a gente enxerga, né, no treinamento intensivo, são todas essas camadas. Todos esses resquícios que ficam de hábitos que o cachorro acumula. E, principalmente, no caso dela, com oito anos. Oito anos de hábito acumulado. Esses cães vão mostrar muito mais resistência no treinamento, tá. E as pessoas acham que é fácil, que é simples. Na verdade, não é. Quem faz treinamento intensivo sabe quantas noites você não dorme. Quantas vezes você tem que acordar no meio da noite, quatro da manhã. Cinco da manhã. E de manhã, o seu dia começa novamente. Porque você tem os outros cachorros e as outras coisas pra fazer. Então, reformular tudo isso. Recondicionar o cachorro dentro de todos esses hábitos. É um trabalho muito intenso. É que sim, requer muito de você. É por isso que eu falo, eu brinco com vocês. Márcia, meu bem, como é que você tá? Que, pra todo mundo que tá começando nesse trabalho. Comecem com um de cada vez. E mesmo a longo prazo. Um cachorro, por vez, pode, assim, exigir tudo de você e muito mais. A maioria de nós que treinamos cães, temos os nossos cães também. Então, a gente tem que poder dividir o tempo entre o cachorro que tá em treinamento com a gente e os cachorros da gente. E eles drenam muito da nossa energia. É muito desafiador você trabalhar com um cachorro que não quer trabalhar com você. Que não quer fazer as coisas com você. Que absolutamente não tem nenhuma motivação pra fazer nada pra formar essa parceria com você. A aluna é justamente esse cachorro. Então, eu simplifico muito com ela. Eu não vou fazer... Eu não faço nada com ela tão elaborada assim. Por conta de todas essas limitações que ela tem. Então, fica mais difícil. Fica mais difícil. É impossível ou não, não é. Ela absolutamente tá melhor. Isso que vocês estão vendo ela fazer, ó. Ela ali, ó. Aqui. Numa situação como essa. É absolutamente novo pra ela. Isso ela nunca fez na casa dela. Ela na casa dela deita onde ela quer. Sobe onde ela quer. Fica no colo das pessoas quando ela quer. O mundo dela... O que ela conhece nesses oito anos de vida é um mundo de afeto, carinho e privilégio. É só isso que ela conheceu. Ela nunca foi contrariada. Ela nunca fez o que ela não quis. E ponto final. Fátima perguntou... Cães de doze anos é possível aprender? Com certeza. Absolutamente sim. Tem cães de doze anos que virariam essa página muito mais rápido do que ela. Tá? É uma questão do que você põe na prática com o cachorro. O que você determina como regra e ponto final. Tá? Quando o cachorro é saudável e tá mais saudável e tá tudo bonitinho com ele, tudo fica mais fácil. Tá? Quando você já tem um cachorro com limitações de saúde, você tem que ser criativo. E pensar nas coisas que vão ser úteis pra esse cachorro. Então, outra coisa importante pra ela é lidar com essa ansiedade. Porque essa é a resposta que ela tem em relação à restrição. Então, é a mesma resposta que ela tem quando ela vai sair de casa. Então, se você colocar o equipamento nela pra sair na rua, ela tem uma verdadeira obsessão com a porta. Tá? Então, assim, a porta do apartamento tá ali, ela tem uma verdadeira obsessão. Se você deixar, vira e mexe várias vezes ao dia, ela vai lá. E isso é uma coisa que eu corrigi bem aqui. Então, eu não deixo ela chegar perto da porta. Tá? E se ela tiver que sair, você... Ela e o Stark tem esse mesmo... Tem essa mesma resposta. Eles entram nesse looping. Uma vez que eles sabem que eles vão sair, eles entram nesse looping. Entram nesse desespero. Entram nessa coisa. Então, é onde você tem que saber corrigir e trabalhar o cachorro nesse momento pra descompressurizar. Dito isso, se a gente olhar a realidade deles na casa deles, eles não são cachorros que vão sair todos os dias. Isso não vai fazer parte da vida deles. Da mesma forma que pro Stark o maior desafio foi o carro, eu não dediquei tanto tempo no carro. Por quê? Porque eles não têm carro. E ele não vai sair de carro todo dia. E sair de carro sempre vai ser uma coisa aleatória. Então, quando você tá trabalhando com cães assim, você tem que enxergar a realidade do cachorro. E a realidade da família dele. E ver que existem desafios que vão ser grandes, mas que por não fazerem parte da vida do cachorro, simplesmente não vão ser totalmente... Esses obstáculos não vão ser totalmente destruídos, tá? Você foca no que você pode resolver, no que vai fazer sentido pra eles todos os dias. Então, todos os dias eles vão precisar ficar juntos dentro de casa, todos os dias. Juntos, quero dizer, no mesmo ambiente. Então, os dois têm que ter um place muito sólido, como é aquilo ali que vocês estão vendo, tá? Ela tá sem guia, tá sem nada, tá, gente? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito sólida pra ela. E pro Stark também. Então, é isso que eles têm feito dentro de casa todos os dias. A caixa tem que ser um lugar muito sólido também. E provavelmente a Luna vai ser uma cachorra que sempre vai ter que usar o colar na caixa. Principalmente quando tiver pessoas em movimento ao redor dela. E eles vão ter uma vida... Fazer muitas coisas separadas. Caminhada vai ser separada. Principalmente porque no prédio deles eles têm que descer. E é um verdadeiro labirinto pra sair. Na descida tem uma parte que a pessoa tem que pegar ele no colo, ou o cachorro no colo. Porque não pode passar andando por uma parte do prédio. Então, assim, tá fora de cogitação eles andarem juntos. E poder caminhar bem na rua e enfim. Todas essas coisas. Então, vão ter coisas e situações mais limitadoras. Eu acho que esse desafio é grande pras famílias. Muito mais do que pro cachorro não tá. Se a vida deles tivesse descorrido de uma forma diferente. Se os hábitos fossem diferentes. Talvez a gente tivesse uma outra projeção. Mas alguns prédios têm essa limitação. Não é o caso do meu prédio. Mas alguns prédios têm. Que você tem que passar. Aqui no meu prédio a gente desce pela garagem. O cachorro andando sem problema nenhum. E sai pra rua. No prédio deles não é assim. No prédio deles pra passar pela portaria tem que pegar o cachorro no colo. Como você vai fazer isso com dois cachorros ansiosos, nervosos, agitados. Então, no universo deles isso não vai acontecer. Mas a boa projeção é que a gente vai ter dois cachorros agora que não vão mais ficar indo pra porta. Que não vão mais ficar latindo o dia inteiro. Que simplesmente vão aprender a viver uma vida mais passiva. A luna até tem mais desafios no sentido de manipulação do que o Stark, por exemplo. E aí eu falo essa coisa do pelo pra vocês repensarem, né? Por ela ter um pelo mais longo. Os banhos dela são mais longos. O secar pra ela é mais longo. O pentear pra ela é um pere... Tudo isso é mais longo. Ela foi uma cachorra que pra fazer os exames pré-cirúrgicos precisou botar a fissimira. Porque é desconfortável pra ela. Tá? E então fica... O cachorro acaba ficando muito mais resistente a atividades que poderiam ser simples e tranquilas. Manipulação nem sempre é uma coisa fácil. Os cachorros normalmente não gostam, dependendo do que você for fazer com eles. Mas se for um processo mais simples e mais prático, ele tende a ser melhor. Não vai ser o caso deles dois. Por quê? Porque o pelo deles é muito longo, tá? Quem me conhece sabe que eu advogo muito por canjos de pelo mais curto. Isso facilita quando você tem um cachorro mais complicado. Facilita muito pra você, tá? Mas... Ela tá muito melhor, tá? Como vocês estão vendo ali. Ela fica ali numa boa. Eu posso levantar, eu posso andar, eu posso fazer minhas coisas aqui. Ela não me incomoda. Não faz diferença pra ela interagir com outros cachorros, tá? Vocês que acompanham aqui, vocês sabem que eu não coloco meus cachorros junto com os cães de treinamento intensivo. O máximo que eu faço é eles fazerem places juntos. E olhe lá, tá? Não faz parte do mundo dela. Não vai fazer. Nunca. Tá? E mesmo que fizesse. Cada cachorro, cada grupo de cães é diferente. O que eu queria... O que eu quero dela... Se eventualmente ela tiver no cenário que tiver outros cachorros, na guia. É isso que eu quero dela aqui, ó. Quero que ela saiba ignorar os outros cachorros, que é o que eu peço dela na rua, tá? Hoje é um dia mais chuvoso, mais nublado. É um dia que a gente não vai sair. Então, boa parte do dia dela vai ser isso aqui. Ela vai fazer place aqui fora. Ela vai fazer xia, ela vai fazer cocô. Ela já comeu. Ela vai ter o tempo de descanso na caixa. E é isso, tá? Fisicamente, ela não consegue fazer mais. E eu não consigo fazer mais de uma sessão por dia com ela de treino dinâmico. Porque ela não tem disposição pra isso. Por conta do problema de coração que ela tem. Então, pra vocês que acham legal o treinamento em si, vão sempre ter cães diferentes. Vocês têm que olhar cachorros diferentes, né? Todos os cachorros que passaram aqui, ou cães que eu já treinei. Tem cães que são super dispostos. Tem dias que você pode explorar uma série de avenidas diferentes dentro do treinamento do cachorro. Tem outros cães que não. Que você acaba tendo que focar nas coisas que são mais pontuais. Por conta da resistência e da habilidade que o cachorro tem. E foca nisso. Isso, às vezes, é um processo um pouco mais tedioso e mais cansativo. Porque essas são as partes onde... E aqui fora não. Place já não é uma coisa que ela me dá mais trabalho. Mas os períodos dela na caixa é botar o colar, tirar o colar, corrigir, voltar, o exercício da porta e assim vai. A gente vai fazendo coisas desse tipo, mas não é esse dia colorido e mágico, maravilhoso que as pessoas imaginam, tá? Ele é mais simples e muitas vezes mais cansativo por ser repetitivo. Treinamento intensivo é repetitivo. Ele sempre vai ser. Porque quando a gente pega um cachorro pra um treinamento como esse, você tá pegando pra você a responsabilidade de fazer a parte mais difícil. O lado mais pesado. Porque todo dono, toda família dono de cachorro poderia fazer isso aqui. O que a gente faz no intensivo, todos vocês podem fazer. É uma questão de tempo, disposição e energia. Sua. Pra fazer. Então, se você tá afim de fazer, se você tem um cachorro que não sabe fazer o play, você vai pegar seu cachorro todo dia e vai fazer isso aqui. Todo dia. Todo dia. Aí você vai falar, pô, que saco isso todo dia. Mas se você não masteriza isso aqui, você não pode ir pra próxima etapa eventualmente. Entendeu? Aí eu quero, eventualmente, sentar com o meu cachorro pra tomar uma água de coco lá fora, no meio do meu passeio. Você não vai poder fazer isso lá fora enquanto você não fizer isso aqui dentro. Se você tiver um cachorro que ainda chora minga, que ainda te dá trabalho pra andar na guia, todo dia você tem que descer e fazer esse mesmo exercício. E não é andar o quarteirão inteiro. É uma quadra. Você tem que masterizar isso em uma quadra. E depois na próxima quadra. E depois na próxima quadra. Então, é um trabalho pesado porque é um trabalho repetitivo. Então, a gente faz o que muitas vezes as famílias não tem habilidade pra fazer, ou paciência, ou energia, ou disposição pra fazer. Por isso é um trabalho de investimento grande. Porque quando o cachorro volta pra casa, a gente já fez a parte mais importante. Já fundamentou a parte mais importante. A base dentro de casa é isso aí. Tem que ser sólido. Tem coisas extremamente importantes, principalmente quando a gente fala de cães ansiosos, ansiedade de forma geral, que você tem que fazer dentro de casa. E é chato. É monótono. É um trabalho repetitivo de a mesma coisa múltiplas vezes, mas tem que acontecer. E é por isso que ele vem pro princípio. Porque na casa as pessoas não conseguem fazer. Quantas pessoas não conseguem dedicar tempo pra fazer... Pra ensinar o cachorro o place, por exemplo. Às vezes você faz uma sessão de 10, 15 minutos e você acha que já acabou. Não é, gente. É boa parte do seu dia. Sempre pense aqui. É isso que o cachorro vai fazer em múltiplas situações da vida doméstica. Todo dia as pessoas mandam mensagens pra mim. Que estão trabalhando de casa, tem dificuldade às vezes de manter o cachorro quieto. Enquanto a pessoa tá estudando, enquanto ela tá trabalhando, enquanto ela tá numa reunião. Isso tem que acontecer. Então é mais ou menos isso, tá, gente? Às vezes a gente fica muito cansado. Treinamento intensivo. Puxa muito de você por conta disso. Porque você vive com esse cachorro nesse lupinho. Muitas vezes de hábitos antigos. De hábitos enraizados que o cachorro criou. Por conta dessa falta de paciência que aconteceu às vezes lá atrás. Ou falta de conhecimento mesmo. Então não tô nem dizendo que as pessoas não têm paciência. Mas às vezes as pessoas não sabem como fazer. E às vezes as pessoas não sabem como fazer. Não sabem que existe esse processo, né? Não existe esse processo tão repetitivo. Você falou, Raquel, adoro seus vídeos. No final do dia você é super tranquilo. Passa essa calma pra gente. Obrigado. Mas a gente tem que ser, né? Você tem que se manter estável, emocionalmente falando. Pra saber que você vai viver isso múltiplas vezes. Ontem ela fez o link aqui 4 da manhã. Depois 6 da manhã. Depois 7 da manhã. E o dia começou normal. Então às vezes você tem dias muito cansativos com o cachorro. E isso nem sempre vai acontecer na primeira semana. Na primeira semana, gente. Normalmente é a semana mais fácil do treinamento em 35. É quando o cachorro ainda tá testando as águas. Ainda tá descobrindo o que é que tem na sua casa. Quem é você. O que é que você permite. O que é que ele não permite. Normalmente essa segunda camada mais nebulosa surge depois de 15 dias. Depois do décimo dia às vezes. Então é quando o cachorro começa a mostrar quem ele é. Ó, isso que vocês estão vendo é que dela aqui. Ela tá aqui, tá vendo? Ela não fez nada hoje. A única coisa que ela fez foi acordar. Ir no banheiro. Comer. E ela tá nesse estágio que eu escovei ela. Só isso. Eu fiz uma sessão de escovação com ela. Que ela precisa por causa desse pelo todo. Por que eu tive que fazer isso? Eu não posso fazer uma sessão de treinamento dinâmica com ela agora. Ela não aguenta. Ela tá ali desmaiada. Tá vendo? Não fez nada. Então eu tenho que deixar esse momento passar. E esse momento é o momento de treino. Tudo é treinamento que você faz com o cachorro. Então o fato dela tá aqui na sala. E eu estar sentada no sofá. E ela tá deitada ali. É um treino pra ela. Isso aqui é 98% do dia dela. Na casa dela. Tá? Ela talvez saia duas vezes por semana. Pra caminhar na casa dela. E ali lá. Tá? Então na fase do verão. Provavelmente eles vão sair muito pouco. Porque é muito quente. Já é quente pra outros cachorros. Imagina pra cachorro de tomar dela. E assim vai. Tá? Esse cansaço mental é extremamente importante. Principalmente quando a gente fala de cães ansiosos. Tá? Quando a gente fala de cachorros com ansiedade muito alta. Ou você diminui o ritmo do dia dele. Ou você não vai chegar a lugar nenhum com esse cachorro. Ele tem que sair desse loop. Dessa volta que ele fica na cabeça dele. Entrando e saindo desse mesmo ritmo. Tá? Isso é super importante. Mais tarde eu vou fazer mais sessão de porta com ela. Mas no início tem que acontecer. Cachorro aprende por repetição. É assim que eles masterizam o que eles precisam fazer todos os dias com a gente. Então são coisas importantes, tá gente? Treinamento intensivo não é fácil. Mas é uma experiência fantástica pra todos vocês que gostam de treinar cachorro. E que até querem descobrir mais sobre a ideia do adestramento, né? Porque eu sei que todo mundo acaba começando... A maioria dos adestradores começam atendendo as famílias em casa. Existem lições importantíssimas. Quando você vai na casa das famílias, você vê como as famílias vivem. Você descobre sobre a personalidade das pessoas. Você entende o que tem por trás da projeção que as pessoas têm em relação ao cachorro e tudo mais. Mas você passa pouco tempo com o cachorro. Quando esse cachorro vem viver com você, você abre todo um novo universo de conhecimento. Você enxerga muito mais sobre esse cachorro. E certas peças começam a conectar, né? Que é por que o cachorro roja assim. Você lembra de posturas e atitudes da família do cachorro. Você vê o que preocupa mais as pessoas, o que é a realidade e por aí vai, tá? A pergunta que já ouviu socializar dois cachorros durante uma caminhada estruturada, alunos... Mas eles andam juntos. Eles andam. Não é que eles se odeiam, não, gente. Eles andam juntos. Mas o ponto é o seguinte, é como eu falei um pouco mais cedo. Não vai ser a realidade deles. Por quê? Porque primeiro os dois são extremamente ansiosos pra sair do prédio. Stark anda muito bem. Muito bem mesmo. Ele saiu daqui com um cachorro que não dá trabalho pra caminhar. Aluno tá indo super bem também. O problema é o ritual de saída, tá? E não é que é impossível, mas a limitação do prédio que eles têm é essa. Em algum momento do trajeto, quem tá conduzindo esses dois cachorros vai ter que pegar os dois cachorros no colo e passar por uma catraca. Não sei se isso vai ser exatamente a melhor alternativa pra eles dois. A menos que duas pessoas saiam, cada uma com um deles. Mas eles absolutamente saiam. O grande lance deles dois é o seguinte. Eles não são o pior caso de brigas entre cães da mesma casa. Não. As brigas deles foram pontuais. Mas o gatilho da briga dos dois é a ansiedade dos dois. Mesma essa reação que a Luna tem na porta. É isso que fez ele atacar ela duas vezes. Essa ansiedade, essa agonia de ir na porta e ver o que tá acontecendo do outro lado. E qualquer barulho do outro lado da porta ela vai achar. Aqui ela não faz isso. Aqui ela só vai pra porta. Mas mesmo tendo cachorros aqui no meu andar, ela nunca vocalizou. Mas no prédio dela ela faz isso. Ela faz e ele faz. Isso é um gatilho pros dois. Como ele é maior do que ela, ele vai pra cima dela. Ele é mais forte do que ela. É uma cachorra mais frágil com menos resistência. Então o que acaba acontecendo é isso. Por isso o place é tão importante pros dois. Por isso a restrição, a caixa de transporte. Então o ritual pré-saída tem que ser feito individualmente. E aqui é parte de uma realidade que eles estão vivendo aqui. Então aqui o Stark saiu com todos os meus outros cachorros pra caminhar. Ele saiu com a Emma, ele saiu com a Kika, com a Lucy. Saiu com a Matilde que na época ficou aqui. Saiu com o Gerlan que na época tava aqui. Sem problema nenhum. Mas na casa deles é diferente. Por conta do trajeto que eles tem que fazer. E por conta desse momento onde alguém tem que pegar os dois no colo pra sair pelo portão. Eu não vou recomendar que eles saiam juntos. Por segurança. Pra garantir que ela não vai derrubar um dos dois no colo. Botar os dois no mesmo braço. Não é uma coisa legal. Essa coisa de manipulação, de segurar. Por exemplo, o Stark é um cachorro que não gosta de ficar no colo. Não gosta que você pegue ele de frente dela. Que é uma cachorra que tá muito acostumada a ficar no colo das pessoas. E numa situação como essa, um cachorro incomodado, agitado, tende a ir pra cima do outro. Então você tem que tomar muito cuidado e entender de onde vem essas situações, né? O que acontece nesses gatilhos? E as coisas que você pode prevenir, você previne. E outras você se guarda. Então, se eu sei que o Stark é um cachorro que não gosta de ficar no colo. E numa situação como essa, ele vai ficar agitado. Ter que se preocupar em corrigir ele. E ainda manter o aluno no mesmo braço pra você abrir uma catraca é uma receita pro desastre, né? Uma pergunta aqui. Tem um Boston Terrier Filhote Macho. Nos primeiros passeios, ele tende a ver outros cachorros. E por dominância subindo. Existe um toque inicial pra evitar isso? Não deixe seu cachorro interagir com outros cachorros na caminhada. Félix, eu acho que é seu nome. Eu falo muito sobre isso. Esses dias eu postei alguns vídeos falando sobre isso. Eu fiz uma live sobre isso, tá? Interação de cães na caminhada é não, não. Caminhada não é recriação. Não é socialização. Caminhada é pra você caminhar com o seu cachorro. Se você pensar na ideia de socialização, o fato dele estar andando na calçada onde outros cachorros estão transitando, é socialização suficiente pra ele, tá? Não crie esse hábito, caso você vai criar uma bomba relógio. De verdade, tá? Eu acho que o seu comentário é até legal pra gente explorar um ponto que é bacana, que é assim. A gente tem que tomar muito cuidado é onde a nossa mente e o nosso coração estão quando a gente pensa em trabalhar o cachorro da gente, tá? Quando você sai na rua e você não prioriza a ideia de que essa caminhada é uma tarefa pro seu cachorro. E dentro dessa tarefa existem regras, que é a posição onde ele tem que ficar. E o que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso tem que ser sua prioridade quando você sai com o seu cachorro na rua. Não tem que ser sua prioridade ele dar oi pra ninguém, ele fazer amizade com outros cachorros, ele cheirar nada disso tem que ser sua prioridade. Porque essa é a armadilha nossa psicológica, é aí onde a gente falha, tá? Quando a gente coloca na frente da educação do cachorro qualquer ideia de diversão, recriação. Muita gente falha nesse momento e, como você falou, essa é uma situação. Outras situações são quando... Quantos de vocês perguntam pra mim quanto tempo o cachorro vai ficar no place? Que horas eu posso dar liberdade pra ele? Que horas ele pode brincar? Que horas ele pode sair correndo? Quando você tá começando um treinamento, você pensa nisso, você já perdeu. Você já jogou fora tudo que você deveria fazer e você já tá pulando lá na frente pro momento que você acha que pode ser mais divertido e mais legal pro seu cachorro. E não é assim, gente. Não é, tá? É como se eu contratasse um nutricionista essa semana e sexta-feira eu perguntasse pra ele que dia eu posso comer um chocolate. Eu nem comecei ainda, entendeu? E a ideia não é você pensar... Você não pode pensar num treinamento em quando ele vai acabar. Se você começa um treinamento pensando em quando ele vai acabar, é melhor você nem começar. É que nem você começar uma dieta pensando que dia você vai poder comer chocolate de novo. O treinamento é pra vida. A ideia é você se adaptar com esse novo estilo de práticas com o seu cachorro. Então, caminhada não-recriação, que é o vídeo que eu fiz pra vocês, é pro resto da vida do cachorro, gente. Não faz diferença nenhuma o cachorro interagir com outros cachorros. Faz pra prejudicar ele, se você quiser prejudicar seu cachorro. O que você viu aí é o que acontece, tá? O que você falou, ele demonstra dominância, né? Quando ele se envolve com outros cachorros na caminhada. Porque eles são cães estranhos. Eles não são crianças. Eles não são amiguinhos. Eles não estão ali pra fazer amizade. A primeira coisa que dois cães estranhos vão fazer numa interação é estabelecer hierarquia. Se vocês não quiserem acreditar nisso, é só você observar o que acontece quando eles se encontram na rua. Todo dia você vai ver isso. E quanto mais você deixa isso acontecer, mais a mensagem que você tá passando pro seu cachorro é pode ir lá, resolver as coisas do seu jeito. Eu vou ser só um peso aqui atrás de você na guia. Daqui a pouquíssimo tempo, com essa prática, em pouco tempo, você cria o famoso cachorro reativo. Que lá na frente você acha um adestrador pra consertar. Quando, na verdade, você pode evitar tudo isso se você estabelecer as regras da sua caminhada. Aprendam a cobrar mais dos seus cachorros, tá, gente? Eu acho que a gente exige muito pouco dos cachorros da gente. A gente cria uma visão romântica demais. E a gente não cobra nada deles. A gente não cobra posição na caminhada. A gente não cobra isso aqui. Place dentro de casa. A gente não cobra silêncio na caixa de transporte. A gente não cobra nada. A gente deixa que eles fazerem o que eles querem. Você acha realmente que o cachorro vai se comportar bem assim? Não existe isso, tá, gente? A gente precisa ser um pouco mais exigente. A gente precisa cobrar mais dos cachorros. Se você quer mais, cobre mais. Não é só dos cachorros. Das pessoas, da sua família, dos seus amigos, das suas relações, do seu trabalho. Eu acho que a barra de expectativa nossa é pequena nesse sentido. A gente não cobra nada. Talvez a palavra não seja essa, mas... A gente não cobra nada e a gente espera muito. Essa é a discrepância que existe nesse mercado. E dentro do treinamento intensivo, quando o cachorro vem viver com você, você percebe isso com muita claridade. Você vê que esse cachorro nunca foi cobrado. Nunca foi contrariado. Boa parte das vezes não. E a primeira resistência que o cachorro mostra... Ah, meu Deus, eu não vou fazer isso. Ah, ele não quer. Ah, ele não gosta. Entendeu? Então, é complicado. A gente tem que repensar isso. Eu acho que, pra nós, humanos, o teste é o seguinte. Sim, todos nós queremos ver nossos cachorros bem. Sim, a gente quer que o cachorro fique confortável, limpo e tudo mais. Mas, quando você tá de frente numa situação desafiadora, você tem que pensar o que é prioridade pra você. Você pode ter um cachorro educado, confortável, que dorme num lugar bacana, que tá dentro da sua casa, que tá com você. Mas, tem coisas que nunca vão ser prioridade. A estética não pode ser prioridade. Se a cama dele é a cama mais cara, não pode ser prioridade. Se ele vai fazer amizade com os amiguinhos na rua, não pode ser prioridade. Não pode, gente. Não pode. Se você tá assim, se você tá nesse momento seu, pessoal, você precisa parar e repensar. E observar mais o que acontece com os cães ao seu redor. Não é normal um cachorro sair na rua latindo. Não é normal um cachorro sair na rua puxando todo mundo. Não é normal um cachorro sair completamente desconectado da pessoa. Quando vocês saírem na rua, comecem a observar coisas simples como... Quando vocês veem as pessoas caminhando com seus cachorros. Olhem se esses cachorros olham pras pessoas. Estão conduzindo eles. Vejam quantos cães vocês vão ver na rua que absolutamente tem zero conexão com a pessoa que tá segurando o guia. Um cachorro que absolutamente não olha pra pessoa nunca. Tudo na rua pra ele é mais importante. Esse mesmo cachorro faz a mesma coisa dentro de casa. É aquele cachorro que só chega perto da pessoa pra pedir comida, coloca a pata em cima quando ele quer que alguém peça a mão dele. É um cachorro que faz absolutamente tudo. Sai correndo pra porta, pula nas coisas sem considerar o humano na equação. Nunca. Isso é um desrespeito enorme. Viver com um cachorro assim não é legal. Não é, gente. Não é mesmo. E as pessoas tendem a aceitar isso em nome de uma ilusão de se sentirem queridas e se sentirem amadas por esses cachorros. Não é verdade. Não é, tá, gente. O cachorro que faz isso com você não ama você. Vou falar agora a realidade que eu acho que ninguém quer ouvir essa é verdade, tá? Podem perceber que um cachorro quando ele começa a ser treinado ele passa por esse processo. Esse cachorro te dá muito mais atenção. Ele dá muito mais atenção pra pessoa que corrigir ele do que o contrário. Por isso vocês escutam tantas vezes o termo cachorro só respeita o meu adestrador. Quantos de vocês já escutaram isso? Você vai lá e enche o seu cachorro de beijo, afeto e carinho, ebreze, abraça e compra cama de 500 reais. Põe ele no peitoral e sai na rua, deixa ele fazer o que ele quer e ele absolutamente caga pra você. Mas vem um profissional, põe esse cachorro numa prongue, corrige ele, o cachorro tá assim. Põe, te dou 100% de atenção não dividida, por que será, né? Félix falou, interessante essa reflexão. As regras são romantizadas pela dor, quando na verdade é indicação de sentimentos como companheirismo, exatamente. É isso mesmo. Você tá com o nome diferente aqui, você falou, meus cães têm treinamento militar, tô falando de Lulu e da promessa. É isso aí mesmo, é isso mesmo, tá? Tem que ser. Lê, meu bem, Lê Flores, exatamente. É isso que a gente fala pros nossos clientes, romantizam demais a relação com os cães, exato. Eu quero que vocês pensem, gente. Eu quero que vocês pensem nisso. De verdade. Eu quero que vocês pensem, na hora que vocês se verem de frente com uma reação emocional dessa, pensem de verdade o que tá acontecendo com vocês. O que a gente vê na rua, o que a gente vê no cenário atual, são coisas assim. É o mais alto grau de desrespeito, a relação que as pessoas têm com os cachorros. Um cachorro que, de verdade, é assim, o cachorro que dá um olho pra você, que não faz um check-in com você hora nenhuma, ele não gosta de você. Você pode ser um dispenser de comida, de afeto, ter uma pessoa que simplesmente facilita o dia dele. Mas não é assim que animal pensa, não, tá, gente? De verdade. Um beijo, Lê. Saudade de você. O cachorro gosta de você quando você faz com que a vida dele tenha ordem. É sério isso, tá, gente? Eu sei que vocês vão achar que eu sou maluca porque eu tô falando isso. Não é. É só vocês olharem os cachorros que a gente treina. Uma vez que você coloca, você pega um pouquinho mais pesado no treinamento. Quando eu falo pegar pesado, é assim, é pegar pesado em restrição. Você vai andar do meu lado porque eu falei, ponto final. A gente já trabalhou isso, você sabe, é aqui que você vai andar. Esse cachorro vai ficar, fazer essa caminhada inteira assim, ó. Aí a pessoa vai falar, sabe, ele tá olhando pra você porque ele tem medo de você. Não, ele tá olhando pra mim porque ele me respeita. Cara, isso é tão importante, gente. Tão importante. Quando você tem o respeito de um cachorro, nunca mais você vai voltar atrás. Eu falei isso num vídeo recente. Você nunca mais vai voltar atrás. Você nunca mais vai aceitar essas loucuras que a gente aceita hoje em dia. Ah, o cachorro faz isso porque é da raça, o cachorro faz isso porque... Não, ele faz isso porque ele pode. Simplifiquem, tá, gente? Na cabeça de vocês, essas respostas. Eu vou explorar muito esse assunto agora no curso de abril. que é o curso sobre comportamento canino. Eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem simples de enxergar tudo sobre comportamento canino. De verdade. Gente, mole, o cachorro caga na cabeça da pessoa. É verdade, gente. É verdade. E assim, tem surgido cada vez mais pra mim isso aqui, ó. Esses cachorros assim. Desse tamanho. Desse tamanho aqui, tá? Os menores estão ficando cada vez mais problemáticos. E é por isso, tá? Porque a gente ficou muito confortável com essa ideia de que o cachorro pequeno é assim mesmo, que ele tem que ter privilégios. E ontem eu tava escutando na rua uma conversa sobre escadinha pro sofá. Não, gente. E, de novo, o problema não é o sofá. O problema é o sofá, o problema não é a cama. O problema é aqui, ó. É como que você determina o subir e descer do sofá, em que momento e pra quem. Eu não tenho prova nenhum com o cachorro subindo do sofá nem cama. Você tem que entender quem é esse cachorro que tá subindo do seu sofá, quem é esse cachorro que tá subindo da sua cama. Quando e por quê? E ele só ganha isso quando. O que é um privilégio? A gente ganha quando a gente conquista outras coisas. O cachorro que tem zero de respeito pra você não vai subir no sofá. Agora, se você terminar o seu cachorro e você trabalhar bem nessa fase, depois você vai poder botar o seu cachorro no sofá. E os cachorros tão sempre no sofá, vocês vão ver aqui. Mas absolutamente nenhum deles vai me desafiar nunca. Porque todo mundo sabe aqui a consequência de fazer isso. Isso é tão importante, gente. Eu queria muito que vocês entendessem isso. A Dani falou aqui em casa é difícil, sou a mais rígida, mas meu marido não coopera. Ele não tem esse pensamento, acha que ela sofre. Pois é. Sabe o que é engraçado, Dani? Eu tenho atendido muitos casais assim. Muitos casais assim, por alguma razão, os homens estão dando uma patinada aí, gente. O que está acontecendo com vocês? Essa coisa de pensar que o cachorro sofre. O cachorro sofre quando ele não sabe o que fazer. Esses cachorros que ficam zanzando pela casa de interesse não sabem o que fazer. Pra mim, sofrimento é uma caminhada que o cachorro faz a caminhada inteira latindo e puxando. Pra mim, isso é sofrimento. Quando você põe uma regra numa caminhada e o seu cachorro aprende lá do seu lado, essa é a caminhada bacana. É só você ver o produto final. Se você pensar assim, o cachorro sofre. O que é sofrimento? É você ter que passar por uma situação de estresse constante. Uma caminhada com o cachorro puxando você o tempo todo. Não é um estresse constante. E se ele aprender a andar do seu lado? É só você aprender a corrigir o seu cachorro. Você aprende a corrigir o seu cachorro e ele passa a andar do seu lado. Não é muito mais prazerosa a caminhada? Aqui. É sofrimento aqui? Aqui? Ela tá dormindo ali, ó. No meio, é dredom. É sofrimento. Ela tá ali por quê? Porque é onde ela tem que ficar. Ela não tem que zanzar pela casa, ela não tem que ver o que tá acontecendo na porta, ela não tem que ir lá dentro, ela tem que ficar ali. Ela tá confortável. Por que que é sofrimento? A caixa de sofrimento, por quê? É o lugar pra dormir, descansar e ponto final. Nada vai acontecer com ela. Ela tá protegida, tá tranquila, tá sossegada. A gente tem que mudar um pouco essa visão, cara. A gente tem que mudar essa visão. E pra vocês, que são casais ou famílias de múltiplas pessoas, vocês precisam entrar na mesma página. Vocês precisam entrar num acordo. Esse desacordo entre os donos e os cães causa uma confusão maior ainda na cabeça do cachorro. E às vezes eu acho que essa briga acontece entre casais e as pessoas acabam tendo essa disputa porque, eu sei, às vezes uma pessoa quer que o cachorro goste mais dela. Essa ideia do cachorro que faz tudo errado e gravita pra aquela pessoa mais frágil da casa. Por alguma razão, faz a pessoa se sentir bem. Ah, ele veio pra mim. Ele veio pra você pra validar o que ele queria fazer antes. Você tem que ser mais firme, cara. A gente tem que ser mais firme. A gente tem que ser mais forte nesse sentido, tá? Aqui o aquecedor dos meus cães se chama... É isso, gente. É isso, tá? Vamos simplificar. Vamos simplificar. De verdade. Eu acho que a gente tá complicando demais a ideia do treinamento dos cães. A gente tá fazendo com que a vida dele seja muito mais difícil do que deveria ser, tá? Ele falou, o cachorro fica estressado quando não é direcionado. Quando estão no place na caixa, eles estão em paz. É isso, gente. E esse mesmo conceito vale pra qualquer exercício dinâmico que você faça com o seu cachorro. Se eu vou sair pra caminhar, é isso que eu quero. Se eu peço o deita, você fica no deita. É isso, é clareza, tá, gente? É como se a gente fosse esse dicionário. Só que pra essa clareza existir, você tem que ser firme. Você não pode dar espaço e deixar acontecer e as coisas acontecerem do jeito que você quer. Do que o cachorro quer. Não, é do jeito que você quer. Bom, eu vou mostrar. Olha lá. Ela levantou, foi beber água e voltou. Pra lá, tá vendo? Onde ela vai deitar. Tá vendo? Ela foi sozinha, beber água. Ela sabe onde tem água. Eu não tô sofrendo. Ela só tem restrição. Isso é só uma restrição. Então, pra todo mundo que imagina que restrição é uma coisa ruim, não. Restrição é uma coisa que entra dentro dos novos hábitos. Esse é o novo hábito dela. Ali, ó. Pra levantar e beber água, ela levantou, fez essa volta aqui, foi lá pra dentro da cozinha, beber água e voltou. Eu não preciso falar nada. Porque é isso o resultado do que o cachorro faz todo dia. Tudo é treinamento, tá, gente? Tudo é treinamento. Então, o seu cachorro não vai viver acorrentado, nem pendurado no teto, nem trancado no porão. Uma vez que ele aprenda o que ele tem que fazer, a vida dele é essa aqui. Agora, se você joga tudo isso pra cima e fica com dó e fala que, tadinho, ele deveria circular mais, ele deveria fazer mais coisa, você já perdeu. Você nem precisa começar, porque você já perdeu. Porque você colocou na frente da educação do seu cachorro a ilusão do privilégio e a fantasia de que, se ele tiver mais escolhas, ele vai ser um cachorro melhor e ele não vai ser. É isso, tá, gente? Que eu queria que vocês entendessem. Eu falo que eu queria ser ela nesse place aí e tá melhor. Então, eu falo isso direto, cara. Esses cachorros, assim, tem uma vida melhor do que a nossa. Ela tá ali deitada. Ela não precisa se preocupar com nada. Ela não precisa pagar nenhuma conta. Ela não precisa se preocupar com o que a gente vai comer hoje. Tudo isso é preocupação minha. Eu resolvo. Ela só tem que existir. Deitar, relaxar e me respeitar. Quando eu mandar ela ficar ali, é ali que ela tem que ficar. É só isso. Vejam como você faz a vida do seu cachorro ficar bem mais fácil. E eu falo isso muito quando a gente fala de exercício na rua, por exemplo, né? Eu vou caminhar com o meu cachorro. Se eu tiro da cabeça dele todas as preocupações e ele só tem que andar do meu lado, fica muito mais fácil pra ele. O cachorro sai puxando na rua, ele sai puxando porque ele tá empolgado pra ver o que tá acontecendo no outro lado da rua, porque ele viu outro cachorro, porque ele quer dar oi pra outra pessoa. Olha quantas coisas. quantos problemas o cachorro tem que resolver. Versus eu simplesmente falar pra ele. É aqui, do lado da minha coxa que você vai. O que você tem que fazer? Nada a não ser ficar aqui. Ser cachorro não é tão ruim assim. O cachorro, se era o cachorro nessa situação, eu trocaria de lugar rapidinho com eles. É muito mais fácil, tá? Então, Bruna falou, você tinha falado aqui, Bruna, mas você falou que seu cachorro, ah, você falou que eu faço muita atividade de comer, eu brinco, passeio, mas sinto dificuldade de fazer ele se acalmar em um canto pra eu ver um filme, por exemplo. Ele só se acalma se ele estiver muito cansado. Bruna, você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não tem a ver com o cansaço. Isso aqui tem a ver com a sua habilidade de fazer esse exercício todo dia. É o que eu falei no comecinho da live, tá? Você não precisa fazer quatro horas de exercício por dia, você não precisa brincar. Eu não brinco com os meus cachorros. Nunca. É raro aí, mas você vai ver de vez em quando eu brinco com o bunker com ela aqui há cinco minutos. Os meus cachorros caminham uma hora por dia. E olha lá. É isso, tá? Não é o exercício físico, não é a quantidade de atividade dinâmica que você faz, é a sua habilidade de exigir isso aqui. Isso é restrição. É que colera, guia, e é o place que você vai fazer e ponto final. Se sair, você vai ser corrigido. É isso, tá? Se eu pudesse simplificar em pouquíssimas palavras pra você e seu exercício. A gente ainda tem um pouco dessa mentalidade de achar que o cachorro só vai se comportar bem se ele tiver muita coisa pra fazer ao longo do dia. Isso não é verdade. Ninguém fez nada aqui hoje. Nenhuma das minhas cachorras também. E tá todo mundo quieto aqui, né? Então, não é a quantidade de atividade física que você faz por dia é o que você pede do seu cachorro. E absolutamente, você só vai ter um place sólido se você aprender a corrigir. Ela tá ali porque ela já foi corrigida por sair. Ela sabe que a única alternativa que ela tem quando tá ali é se ela quiser levantar e beber água e ir no banheiro. Mais nada além disso. E ela aprendeu isso passando 20 dias fazendo isso na guia comigo. Se ela fosse levantar eu levava ela na guia no banheiro. Se ela fosse beber água eu levava ela na guia pra beber água. Até esse trajeto ficar sólido e claro pra ela pra eu poder ter a confiança de deixar ela ali sem nada. Tá vendo? Eu sei que ela vai fazer isso porque eu estou aqui. E se ela levantar eu daqui posso mandar ela voltar pra lá. Então, não é a quantidade de exercício físico. Tá? Não é. Esse é um erro que muita gente comete muita gente peca nisso aí. Não é. você pode ter o cachorro mais hiperativo do mundo e se você quiser que ele fique o dia inteiro deitado no place porque você quer assistir filme é isso que ele vai ter que fazer. Então, cobre isso do seu cachorro. Se possível, ó, trabalha com isso aqui. Tá? Absolutamente, cola eletrônica vai te ajudar a passar essa mensagem com mais clareza. Tá? Isso absolutamente vai fazer toda a diferença pra você. É... Cadê que mais? você tinha... Tinha falado aqui eu tenho uma iorque que morde a minha outra cachorrinha se alguém fizer carinho dela. Ah, vai vir uma cachorra pro treinamento intensivo assim, duas. Que eu atendi esses dias, tá? É exatamente esse mesmo ponto. O que você tem aí é... De novo, reconstrução. Comece por isso aqui, ó. Comece pelo place. Comece por duas coisas. Place e caixa de transporte. O que você tem que interromper aí é... O seu problema é exatamente o problema dessa família que eu atendi. Duas iorques fêmeas. Que atacam uma outra se alguém for fazer carinho nelas. O que você corta num caso como esse? Liberdade e interação. Parem de acreditar que múltiplos cães da mesma casa precisam ficar juntos sempre. Eles não precisam. Você precisa treinar um cão de cada vez. Caixa de transporte uma pra cada uma. Comece o treinamento do zero. Tem muitas nuances aí no seu caso como tem no caso dessa família que eu atendi. mas comece daí, tá? Comece a dividir sua casa como se você tivesse... Você fosse dona de dois cachorros diferentes. Você vai desenhar uma rotina pra cada um desses cachorros individualmente. Eu sei que não é isso que todo mundo quer ouvir mas essa é a realidade. É assim que você começa um treinamento como esse, tá? Você tem que ter duas cachorras 100% sobre o seu controle pra que um dia você possa pensar em ter elas soltas no meio ambiente. Antes disso é trabalho individual, tá? Marco falou É importante sempre explicar que isso é bom pros cães. A sensação de tadinho que as pessoas pensam é o maior motivo pra termos cães cada vez mais desequilibrados. Cão relaxado é cão feliz, com certeza. Com certeza. Essa ideia do tadinho a gente vê o tempo todo. Massa demais pras relações de seres vivos menos possas mais ensinamentos de relacionamento. Com certeza, gente. Quantas vezes a gente tá na rua e às vezes a gente tá numa loja e, sei lá, você tá no caixa você põe o cachorro ou você tá vendo alguma coisa e põe o cachorro deitado alguém passa do lado e faz Ai, tadinho. Tadinho por quê? Porque o cachorro tá comportado que ele tá quieto que ele não tá incomodando ninguém. A gente tem que parar com isso, gente. A gente tem que parar com isso. A gente se acostumou tanto a ver cachorros descontrolados que quando a gente vê um cachorro quieto a gente imeditamente acha que ou o cachorro tá doente ou ele tá sofrendo. Não, gente. Pelo amor de Deus. Ele falou bacana o momento oferecido. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui. No Rio de Janeiro foi proibido o colar. Porque vocês ficaram quietos no Rio de Janeiro. E outra, gente. Vamos lá. Vamos falar a realidade aqui. Defina o que você entende como colar eletrônico. O que é que se entende como colar eletrônico? O colar que dá choque no cachorro. Isso aqui não dá choque no cachorro, tá? Dica pra vocês. Então, eu acho que as pessoas acabaram... O Rio de Janeiro acabou caindo nessa vala aí porque as pessoas não falaram sobre o colar eletrônico. Há anos usavam e não falavam nada. E na hora que a situação se apresentou ninguém soube defender o seu próprio direito de usar um equipamento que absolutamente é um aliado equipamento de todos pra trabalhar com cachorro. Então, sejam firmes. Defenda as ideias de vocês, tá? Colar eletrônico é a ferramenta mais humana para treinar cachorros. Me prove o contrário. Me prove o contrário, tá? Mas é isso, tá, gente? Eu quis passar por aqui hoje de manhã pra dar... De manhã não, de tarde, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Pense nisso, tá, gente? Eu acho que a percepção da gente é o maior obstáculo que a gente tem. E eu vejo isso sempre quando eu atendo as pessoas. Essa resistência na hora de aceitar essa proposta de vida nova com o cachorro. Que horas ele vai ficar livre? Que horas eu posso deixar ele solto? Que horas eles têm liberdade pra brincar? Se essas forem as primeiras perguntas que saem da sua boca numa consulta você já falhou. Você já falhou. Lembre que você chamou um profissional pra te ajudar. Lembre que você tinha um problema. Que se liberdade, brincadeira e recriação fosse a solução ele não estaria ali. Escute o que as pessoas têm pra te falar. Dê uma chance pra recuperação dos seus cachorros. Se essa for a sua prioridade, cara, você nunca vai ter o cachorro que você quer. Nunca. Você vai passar o resto da vida com o seu cachorro assim. Tô sendo bem honesto que essa é a realidade, tá? Se a primeira pergunta numa consulta que você faz pro seu profissional é que horas o cachorro vai sair do place? Que horas ele vai brincar? Que horas ele vai poder subir no sofá? Que horas ele vai poder subir na cama? Que horas na caminhada ele vai poder estirar? Se essas são as suas primeiras perguntas, pare e respire e pense que você tá criando o seu próprio desastre. Se tudo isso fosse solução, esse profissional não tava na sua casa. Isso a gente não precisa falar porque todo mundo quer fazer. Você tem que lembrar que isso é que causou o problema que fez com que esse profissional estivesse hoje na sua casa, tá? Ele falou, Raquel, já tive cliente que levou cachorro veterinário depois que foi embora daqui porque tava tão tranquilo e achou que tava doente. Eu acredito. Isso parece que virou regra. Cachorro tem que ser louco pra ser normal. O povo tá muito doido. Mas é isso. É exatamente isso, tá? E aqui, ó. Você acabou de me perguntar que horas pode dar carinha pro cachorro. Essa é a minha resposta pra você. Eu acabei de falar isso aqui. Pense direitinho, tá, gente? A gente tá com as prioridades no lugar errado. A gente tá priorizando que horas eu posso dar carinho, que horas eu posso dar afeto, que horas ele pode subir na cama. e eu vou devolver a pergunta pra você. O que você já fez com o seu cachorro pra ele merecer carinho? Você já trabalhou caminhada? Você já trabalhou place? Seu cachorro sabe sentar, deitar, voltar pra você e andar do seu lado? Seu cachorro fica quieto na caixa de transporte? Se você conquistou tudo isso, ótimo. Se não, sua pergunta é como pôr o carro na frente dos bois, tá? Carinho não é só sua mão no cachorro. Não é só um beijo de um abraço que você dá no seu cachorro. Carinho, amor de verdade é você fazer com que esse cachorro tenha uma vida melhor. É sério isso que eu tô falando, tá? Eu sei. Eu sei que falou só, completei essas perguntas. Mas é isso. É isso mesmo, tá? E essa pergunta vai surgir. E quando essa pergunta surgir, é essa a resposta, tá? Enquanto você não pôs o seu cachorro na linha, essa nunca pode ser a sua pergunta. De verdade, eu quero que vocês recebam essa mensagem de coração. Isso é pro bem de vocês e pro bem dos cachorros de vocês. Muita gente cai nessa armadiga. Muita gente. Mais do que eu gostaria. E pra muita gente esse é o fim do treinamento do cachorro dela. São cachorros que no final das contas é como a Letícia falou, a pessoa acha até que o cachorro tá doente. A gente tá tão acostumada a ver um cachorro maluco, descontrolado, desgovernado, que a gente esqueceu o que é uma vida pacífica com cachorro. E isso é absolutamente injusto com os cães. De verdade. Isso é você nunca pensar no cachorro de verdade. Pensar só no que você quer ver pra você como seu entretenimento. Exatamente necessário essa live. Muito isso. Quanto mais treino com regras, limites e restrições, mais sinto que o meu cachorro tá desenvolvendo o vínculo comigo. Exatamente. Você falou tudo. Cachorro... Existe um motivo pelo qual o mantra do cachorro respeita o adestrador e não respeita o tom. Esse é o motivo. Não é porque a gente é profissional. Essa postura todos vocês podem ter. E no dia que você tiver essa postura você vai ter do seu cachorro uma coisa que você nunca teve na vida. Respeite. Os seus relacionamentos interpessoais pro seu casamento pra sua família pra sua relação de profissional pros seus amigos pra tudo, tá? Vou dar um exemplo simples. Não existe círculo de amizade onde as pessoas não te respeitam. Se você tem um grupo de amigos que você só é aceito se você fala o que todo mundo quer se você se veste como todo mundo quer e que se você concorda com o que todo mundo fala essas pessoas não são seus amigas. Pensem nisso. isso vale pra tudo, tá? Sua relação profissional pra tudo isso. Então pensem isso vai muito mais além da sua vida com o cachorro e talvez esse seja um dos motivos pelos quais a gente aprende tanto com os cachorros. Eles não põem nenhum filtro na frente desse aprendizado. E se você aprende isso vivendo com o seu cachorro você não vai só ter um cachorro melhor você vai ter uma vida melhor. E isso vai refletir em tudo que você faz isso absolutamente vai fazer toda a diferença pra você. Tá? Mas é isso gente é a Letícia falou o cachorro reflete na verdade ele é um ele é um produto final do que o dono faz com ele o ambiente dele assim ele é um produto que ele pode e o que ele não pode fazer pensem nisso tá gente façam pelo bem dos seus cachorros pelo bem de vocês de verdade Maíra falou a gente tem que se tratar a gente tem que se tratar não poder jogar os cachorros nos nossos problemas psicológicos com certeza mais do que nunca né nos tempos de hoje a gente precisa se reavaliar e pensar o que tá acontecendo com a gente porque se a gente não repensar isso cara a gente vai ter problema não só com os nossos cachorros em tudo tá precisa cuidar aqui ó da nossa cabeça de verdade e do nosso emocional a gente não pode escorregar a gente tá na situação crítica com os cachorros de verdade gente a gente tá na situação crítica mesmo isso diz muito sobre aonde nós estamos como sociedade isso é sério e a gente precisa repensar isso de verdade tá mas é isso tá gente vou tocar o dia aqui eu não almocei ainda vou comer alguma coisa fiquem à vontade aqui pra deixar comentários depois se vocês quiserem se vocês quiserem compartilhar a live obrigado a todo mundo que participou tá foi um prazer enorme vou salvar vou deixar aqui no IGTV porque a gente pode revisar isso aí depois tá bom um beijo enorme pra vocês tenham um excelente dia e a gente se vê em breve no próximo vídeo